O Magrão, ele tá perdendo força dentro da competição, mano. Tipo, ele tem que, mano, se mostrar mais impactante, mano. Porque o Magrão, mano, ele é o freestyle puro, tá ligado? E ontem ele fez um bagulho que como? Ele rimou pra plateia. Ele tá tentando aprimorar isso, mano. É tão freestyle que ele mesmo falou na rima, ele... E agora que eu tô treinando e olhando pra plateia, eu não tô acostumado com isso, mano. Eu tô aprendendo. É, você viu que ele falou isso e não arrima? Mano, o bagulho eu até arrepiou. Eu falei, caralho, mano, isso daí mostra que o cara tá querendo se desenvolver mesmo e se adaptar. Pra poder, mano, ficar cada vez melhor, tá ligado? Porque ele já é bom. Agora, o que tá faltando é entrega, mano. Tipo assim, fazer aqui, ó. Porque a galera gosta disso, mano. Não importa o que seja. Aqui em São Paulo é assim, tá ligado? É foda. Porque ele vai pro Rio, o Rio aprecia o 100% freestyle. Lá no Rio ele é king, velho. Toda vez que ele for lá pro Rio de Janeiro, mano, ele vai levar título pra caralho. E aqui na terra dele, velho. Que é onde ele consegue se locomover com mais facilidade, rodar mais. Ele tem que fazer o que tá acontecendo aqui, velho. Infelizmente, mano. Tipo assim, eu acho que se você não... Não é você se adequar e nem tá fazendo o que agrada, tá ligado? Só que eu sinto que cada vez que vem chegando mais gente, mais gente pro Prado, chegou e já, pá, vai subir na régua, tá ligado? Pra você tá ali, você tem que tá acompanhando. Se vir um cara mais monstro, foda pra caralho, pá, que não sei o que, que tem muita construção, ideologia, tem métrica. Aí encontra um MC da nova geração que tem construção, ideologia, tem flow e tem métrica, tá ligado? É diferente, mano, porque parece que a pessoa já tá ali, ó, anos à frente. Você conseguir encaixar no beat de uma forma diferente, um flow, treinar um bagulho desse, ajuda muito na entrega também. Só que como o magrão é 100% freestyle, mano, às vezes a palavra que ia sair, na verdade vai sair outra e ele para, assim, e na hora da entrega parece que o bagulho vai sem força, mano. Se você não entrega o bagulho com força, assim, com vontade, acreditando no que você tá falando, nem a plateia vai piar, tá ligado? Vai, tipo, ahn... A fita que, mano, ele tem que pegar, ó, ele, quando o MC tá rimando, ele tem que pensar na resposta antes, antes do MC acabar de rimar, ele já tem que ter uma resposta na mente. A fita que ele pega de gancho. Aí ele pega o primeiro e faz o freestyle dele, o primeiro verso. Não, não, não é que ele falou, que ele sempre pega a última palavra, né? Falou de óculos, mas não é binóculos, não é terremoto, que eu tô de moto, que eu tiro uma foto e aí a segunda, ele manda punch, tá ligado? Que aí ele não vai perder a originalidade dele e não vai deixar, porque ele pega, pega a palavra que o cara falou e no meio do bagulho ele tenta formular. Só que às vezes ele acaba não formulando. Isso fica injusto pra outra MC que já tá, tipo, tem MC que quando você tá rimando ele já tem duas respostas na mente. É. Isso fica injusto, então ele tem que formular o jeito dele e também fazer um bagulho que seja... Mas sabe quem faz isso também? Mais eficaz. Concordo. Quem faz isso também e dá muito certo? Tipo, quem é o melhor MC de entrega pra vocês, de entrega de rima? Big Mike. Big Mike, você? Hoje tá sendo o Prado. Pra mim é o Prado também. Porque, tipo assim, ó, ele faz o mesmo estilo de rima, tipo assim, flows diferentes. Mas o mesmo estilo de rima do que o magrão. É a mesma terminação em todas as frases, tá ligado? Eu uso muito esse estilo. Eu usei na minha batalha contra o Nel também, porque é uma forma... E ontem também. Que é uma forma de você prender o público jogando, tipo, a última palavra igual de tudo. Só no final do segundo verso você lança a punch. Porque parece que vem com mais quando você constrói bem. E o Prado, ele é muito bom de construção e de entrega. O Prado, ele faz todo um bagulho que nem ontem, ele, iniciando o ataque de segundo round, ele veio falar, não sei o quê, eu sou quebrada mesmo e sou orgulhoso. É porque eu não sou leproso. Eu deixei você ganhar o primeiro pra não ser tão vergonhoso. Nossa! Ele fez, tipo assim, a entrega da rima e aí você vê que o Prado faz isso daqui, ó. Não, 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 não. É, sei lá, pra não ser tão vergonhoso. E ele joga a cabeça fazendo assim e ele engrossa a voz, tá ligado? É o momento de entrega dele, mano. Ele joga aquilo com tanta força que ele pode estar falando assim, sua mãe é bonita. Você grita, mano. Não é possível. Você grita, mano. Porque ele vem com tanta vontade, tanta verdade, mano, que você pula na bala do cara e ele já tem uma construção foda e uma punchline foda. Se tem uma entrega foda também, que nem a do Prado, mano, não tem como parar. Se o magrão melhorar na entrega, eu acho que, tipo assim, fácil ele, tá ligado? A do Bigão, eu acho da hora também que ele vai sempre contar na historinha. Ele fala, ah, você quer falar que eu tô em baixa e que eu tô aposentado, mas há anos atrás eu já fui humilhado. Hoje em dia eu tô sendo exaltado. Isso eu mereço, é força do meu trabalho. E aí, tá ligado? Não, foi horrível essa rima minha, mas... Foi, foi horrível, mas é... Mas ele vai... Foi uma rima pobre ainda, mas, tipo assim... É porque... Foda-se. Foda-se, é pra dar um exemplo. Só que, tipo assim, ele vai contando uma historinha que você fica, coitado, né? Nossa, ele passou por isso, por isso. Aí vem o final da história. É início, meio e fim. Aí tem o início, o meio. Quando vem o fim, você fala, venceu, porra! Tá ligado? É um bagulho... São MCs muito construtivos, né? Mas, finalizando esse assunto, basicamente é isso, mano. É só um pouquinho de entrega que o Magrão precisa firmar, porque, mano, eu sou muito fã desse cara, velho. O bagulho é a energia que ele transmite quando ele rima. Não tem como não ser, mano. Ele mostra muita verdade, muito impacto, muita energia envolvida, tá ligado, mano? É um bagulho muito da hora de assistir. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. E se você quiser assistir o vídeo? E se você quiser assistir o vídeo? E se você quiser assistir o vídeo? E se você quiser assistir o vídeo?